Olá galerinha do canal, tudo bem? Tô aqui mais uma vez, Felipe Gabriel Venturas Tô fazendo um pequeno vídeo aqui galerinha, mostrando um pouco aqui da cidade de Goiânia Vou mostrar uns ônibus aqui que tem aqui, no Eixa, em Anguera, que fala E desde já agradeço muito pela presença, pelo apoio, pelo carinho de todos vocês aqui com a gente sempre No nosso canal Felipe Gabriel Venturas, galera Aí eu vou mostrar pra vocês aí um pouquinho aqui desse lugar aqui, galera Isso aqui é um lugar chamado Terminal Praça A, galera Terminal Praça A, sabe? É o nome desse lugar aqui Aí eu vou mostrar um pouco aqui desse lugar aqui pra vocês Espaço bem grandão aqui no meio aqui, galera Aqui no meio desse lugar aqui, ó Que aí ele vai pro Terminal da Bíblia, pro Terminal Novo Mundo É uns terminal que pega ônibus aqui pra andar aqui na cidade de Goiânia, sabe? Aí eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, galera Fica aí com a gente, tá bom? Aí galerinha, aí tem um ônibus ali Só que o que passa aqui dentro desse lugar aqui, galera Ele é um ônibus bem grande, né? Bem maior que aquilo ali Aí ele anda, ele corta a cidade todinha de Goiânia É muito interessante, muito bacana Aí eu vou estar mostrando um pouquinho pra vocês, tá bom, galera? É isso aí, galerinha Agora eu tô esperando, né? O ônibus chegar pra mostrar pra vocês um pouco desse lugar aqui, tá? De Goiânia Aí ele vai passar bem aqui daqui a pouco Aí eu quero mandar, aproveitar a oportunidade, galera Mandar um beijo muito carinhoso no coraçãozinho de todos vocês, tá bom? Gratidão sempre pela presença de todos vocês aqui com a gente Aí galerinha, ele tá vindo bem acolá o ônibus, galera Deixa eu ver se dá pra ver ele aqui Ele é bem grandão, ele tá parado bem acolá, galera Aí eu vou pegar esse ônibus ali Ele tá vindo ali Aí a gente vai Aí eu vou entrar nele aí Pra gente passear um pouco aqui por essa Goiânia, galera Só lembrando o nome desse lugar aqui Parece que esse ônibus... Olha o tamanho que ele é grande aí, galera Olha pra vocês verem, galera Olha o tamanho desse ônibus aí, galera Aí é esse aí que eu vou pegar, galera Eu vou mostrar pra vocês Não, eu acho que não é esse não, galera Eu acho que eu vou pegar aquele ali que tá vendo, ó São dois Eu já tô perdido aqui nesse lugar aqui E Goiânia é muito grande, galera Esses ônibus aqui, eles é bem... Até a pessoa se acostumar Mas eu acho que é esse aqui Eu acho que ele passa bem aqui no meio, aqui, ó Esse outro tá passando desse lado aqui, ó Aí tá vindo outro ali É... Olha o tamanho desse ônibus aí, galera Mas esse aqui ainda não é o que eu vou pegar O que eu vou pegar é onde tá essas pessoas aqui, galera, ó Eu vou pegar ele pro... Pro terminal, é... Praça da Bíblia É mais uma das rodoviárias que tem aqui em Goiânia Tem várias rodoviáriasinhas, né Aí tem essa que eu tô aqui Que é o do... Praça A, né Aí eu vou ter que pegar um que vai pro terminal da Bíblia Aí pegar um pro terminal Novo Mundo E de lá pegar outro voltando Pra mostrar pra vocês o tanto que... Tanto que é grande essa... Essa Goiânia aqui, galera E o interessante aqui que... Que com uma passagem de ônibus só, galera Só com uma passagem você... Você anda a cidade de Goiânia inteira, sabe Você conhece Goiânia inteira com uma passagem de ônibus É muito bacana Aí é isso aí, galerinha Continue com a gente aí Felipe Gabriel Aventuras Gratidão sempre pela presença E daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês aí Eu pego nesse ônibus aí, tá bom, galerinha? Tamo junto Aí, galerinha Esse aqui é o ônibus que eu vou pegar, galera Acabou de chegar Aí eu vou... Vou mostrar pra vocês aqui, galera Como é que é Esse ônibus aqui Olha o torquilha grande, galera Ele tá sendo lá O final lá Ele é muito grande É muito grande Vou mostrar pra vocês um pouco aqui desse... Desse lugar aqui, galera Continue com a gente, tá bom? Aqui no nosso canal Felipe Gabriel Aventuras Olha aí, galerinha Já tamo no ônibus já É... Eu acho que ele passa O nome desse lugar que ele passa aqui Eu acho que é Eixo Eixo Anhanguera E é isso aí Vamos que vamos, galera E é isso aí, galerinha Vamos que vamos Bora que bora Esse é um pouco do... Dá um pouco da caminhada nossa aqui na cidade de Goiânia, galerinha Tamo aqui no Eixo Anhanguera Dentro desse ônibus aqui gigante aqui, galera É isso aí, vamos que vamos Gratidão pela presença de vocês, galera É isso aí, galerinha Vamos que vamos Esse é o nosso canal Felipe Gabriel Aventuras Gratidão pela presença de todos, galera Só tem pessoas bacanas aí E eu sou muito grato A todos vocês Aqui, esse lugar que nós estamos aqui, galera Eu acho que é... Que é Campinas Campinas é o nome desse lugar aqui Goiânia E a gente tamo indo em direção ao terminal Praça da Bíblia, galera É mais um dos terminais aqui de Goiânia Pois é, galera Só corrigindo aqui O terminal que eu tava Não era o terminal Praça A Agora eu tô Indo em direção ao terminal Praça A Que é o próximo agora Então é o terminal que eu peguei esse ônibus aqui Que é o terminal do Dergo Aqui em Goiânia É porque são muitos terminais, né, galera E como a gente não conhece, né Às vezes a gente... Mas aí tem uns... Os amiguinhos aqui no ônibus aqui Que tá orientando a gente aí Aí me informaram aqui Que o terminal agora O próximo é o... É o Praça A É isso aí, galera Felipe Gabriel Aventuras Por onde passa Só encontra pessoas bacanas Só pessoas que têm Deus no coração Já tem uns amiguinhos aqui no ônibus Se inscrevendo no canal Já fazendo parte aí da... Da nossa família aí do canal Felipe Gabriel Aventuras O que é bom o povo gosta, né, galera É... Como eu sempre digo Deus é maravilhoso É isso aí, galera Vamos que vamos Aí cada lugarzinho desse aqui, galera É... 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 Esses pontinhos aí Olha, galerinha Aí esse terminal aqui, galera O que vocês estão vendo É o terminal... Terminal Praça A, galera Rapaz, olha esse ali, ó Agora esse sim é o terminal Praça A Aí daqui a gente... A gente vai... Vai sentido... Sentido Praça da Bíblia, galera Galera Vou mostrar pra vocês aí, ó É... 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 Muito bacana Muito top É... Vou mostrar pra vocês aí, galerinha Agora saindo do Praça A Sentido... Sentido... Praça da... Praça da Bíblia Olha, galera É muito grande esse anjo, galera Ó, pra vocês verem o tanto que ele é grande Ele vai até lá... No final lá Aí, galera E saindo daqui agora, ó Terminal Praça A Sentido Praça da Bíblia Como eu falei, galerinha Gratidão pela presença De todos vocês aqui no nosso canal Felipe Gabriel Aventuras Eu... Como sempre, galera Peço que Deus abençoe É... Todos vocês Que dê muita saúde Muita paz Muita bênção Na vida de cada um de vocês, galera Muito obrigado pela... Pela companhia de vocês Todos os dias Aqui no nosso canal, galera É... Gratidão sempre Hoje é... Hoje é dia 25 De dezembro de 2023, galera Hoje é... É o dia do Natal, né, galera Eu desejo um Feliz Natal pra vocês E esse tá sendo... Tá sendo o Natal de Felipe Gabriel Aventuras É um pequeno passeio, né Pela cidade Mostrando um pouquinho pra vocês aí Esse... Esse passeio, galera E é isso aí, galera Vamos que vamos Bora que bora Que Deus abençoe Todos vocês sempre Olha o tanto que é bonito, galera Esse lugar Muito bacana É isso aí, galera Vamos que vamos Bora que bora Juntos Estamos todos sempre mais forte, galera Olha o tanto que é bonito, galera Esse lugar, ó Olha que top aí, galera Parece que tem tipo... Olha que legal, galera Pra vocês verem Que bacana Aí tá com outro ônibus ali, galera Lá em Brasília É o metrô, galera Lá é o metrô, né Que a gente pega Aqui eu acho que Esses ônibus aqui É no lugar do metrô Como se fosse o metrô Olha, galera Que top Vocês verem, galera Que imagem linda, galera Muito bacana Eu não sei o nome desse lugar aqui, não Mas esse ônibus aqui passa em frente Tem uns patinhos bem ali Os patinhos das pessoas Andar a ver Olha, galera Muito bacana Pra pessoa trazer uma pessoa Muito especial Pra um lugar desse aqui É muito legal, galera Muito bacana mesmo, galera E é isso aí Vamos que vamos É isso aí, galera Que Deus abençoe todos vocês Sempre Gratidão Pela presença de todos vocês Aqui no nosso canal Felipe Gabriel Aventuras Deu uns prédios Deu uns prédios muito bacanas Aqui nessa cidade, galera É um prédio bem grande, galera É um prédio bem bonito aqui Olha, galerinha As pessoas entram aí dentro Paga a passagem ali Entra aí dentro Pra poder entrar nesse ônibus Aqui, sabe É isso aí, galera Vamos que vamos Felipe Gabriel Aventuras Juntos somos Todos mais fortes Amiguinhos E amiguinhas do coração É isso aí, galera Vamos que vamos Deus abençoe todos vocês Sempre Meus amigos Coração Só lembrando, galerinha É... O próximo vídeo É... Eu vou fazer Mostrando É... Uma feira A maior feira De Goiânia Que é... Uma feira chamada Feira Hippie Então, no próximo dia Que tiver Eu, com certeza Vou estar lá gravando E mostrando pra vocês Como é a... A maior feira daqui de Goiânia Tá bom, galerinha? No próximo vídeo Não se esqueçam Aqui, galera Agora tem uma... Aí na frente Aí parece que a... Que é uma avenida, galera Chamada... Avenida Goiás É uma avenida Que vai pra rodoviária De Goiânia, né Mas ali pra cima Ali é... Pra baixo Vai pra rodoviária De Goiânia E pra cima Que é pra... Praça Cívica, galera Ali em cima Aqui embaixo A gente tá mostrando Ali é... É pra ir pra rodoviária De Goiânia Agora a gente já está bem perto da... Da rodoviária do terminal Praça da Bíblia, galera É isso aí, galera Vamos que vamos É... Que Deus abençoe todos vocês sempre Todos os dias Amiguinhos E amiguinhas Do coração Que Deus abençoe todos vocês Sempre E é isso aí, galera Vamos que vamos Eu tô aqui Sentado aqui Só Só dando uma olhada Na cidade de Goiânia E é isso aí, galera Continue com a gente Tá bom? Gratidão sempre É... Por estar com a gente Todos os dias E com certeza A vocês Deu um espaço Muito carinhoso No coração De Felipe Gabriel Venturas Esse tá sendo o Natal, né De Felipe Gabriel Venturas É... Mas com certeza As coisas vão melhorar E vão... Vão vir dias melhores Porque eu creio em Deus Que Deus é maravilhoso Então continue aí com a gente, galera Vou continuar mostrando aí Um pouco da... Dessa... Desse passeio aqui em Goiânia Nessa... Acho que é a avenida Não, é Eixo Acho que é Eixo É em Anguera O nome desse lugar Então continue com a gente, galera Que com certeza É... Deus vai estar sempre abençoando Que... Eu vou poder contar Muitas vitórias Pra vocês, galera Porque Deus é fiel E eu creio No Deus verdadeiro Eu creio em Jesus A gratidão sempre Gratidão sempre Pela presença Pelo apoio E pela amizade fiel De todos vocês Amiguinhos E amiguinhas Do coração É isso aí, galera Vamos que vamos Muito bonito, galera Esses ônibus E muito grande Agora eu acho Que a gente já Estamos chegando No... No terminal Praça da Bíblia, galera É mais um terminal De... De ônibus Daqui de Goiânia Olha lá, galera É lá onde estão Aqueles ônibus ali Aí está o terminal Praça Praça da Bíblia Terminal Praça da Bíblia, galera Olha o tanto Que ele é grande Também Esses terminais de ônibus E é isso aí, galera Ó Agora o... O próximo destino Da gente É... O próximo terminal É o terminal É... Terminal Novo Mundo É o próximo terminal, galera Aí eu vou estar mostrando Pra vocês, tá bom? Continue com a gente É... Muito obrigado Pela presença De todos vocês Sempre, tá bom? Vamos que vamos Bora que bora Amiguinhos E amiguinhas Do coração Que Deus abençoe Todos vocês Todos os dias Ó, pessoal Espera nunca entrar no ônibus Nesse ônibus Nesse ônibus Que eu... Que eu tô aqui Agora sim, galera Agora eu tô... Eu tô no terminal Praça da Bíblia Amando nesse lugar Ali tem um... Tem umas lojas Aí na frente Tem um posto Tem uma pracinha ali Também parece, galera Tem uns prédiozinhos Vem ali, galera Ó Do lado do posto É isso aí Vamos que vamos Agora a próxima parada É o... Eu acho que é o último terminal Né? Que... Que ele vai parar agora É o terminal É... Novo Mundo E é isso aí, galera Vamos que vamos Que Deus abençoe Todos vocês Sempre Agora vamos Pro terminal Novo Mundo, galera Aí de lá A gente volta pro... A gente volta pro terminal Da Bíblia Bíblia De novo Olha lá Tá vendo mais ônibus Ali, galera Tá vendo mais alguns ônibus É isso aí Vamos que vamos, galera Vamos que vamos É isso aí, galera Vamos que vamos Que Deus abençoe Todos nós estamos Tantos dias Vamos que vamos, galera Vamos que vamos, galera Vamos que vamos, galera É... Estação... Estação Vila Moraes O nome desse lugar Eu acho que é Vila Moraes, galera Acho que é o nome de algum bairro, né, galera Tá aqui Próximo ao Novo Mundo O Novo Mundo Eu não sei se é uma cidade, galera Se é um bairro Mas é um lugar Que tem esse terminal De ônibus É bem grande Aqui em Goiânia Olha que lugar bonito, galera É muito bonito É isso aí, galera Vamos que vamos Vamos que vamos Que Deus abençoe Todos vocês Sempre Sempre, sempre Vocês são maravilhosos É isso aí, galera Vamos que vamos Eu acho que a gente chegou, galera Eu acho que a gente chegou Nesse terminal Novo Mundo Tem um Tem uma rodoviária Um terminal aqui na frente Que eu acho Seja ele É... Olha aí, galera Terminal É... Novo Mundo, galera Agora eu vou descer aqui Olha o tamanho desse terminal, galera Parece que é até maior que os outros Eu... Eu vou descer aqui, galera Eu vou... Eu vou mostrar pra vocês aqui Como é que é, tá bom? Olha o tamanho desse ônibus aqui, galera Muito... Muito grande Olha aí, galera Olha aí, galera Olha o tamanho desse ônibus É gigante, galera E esse aqui é o terminal Terminal de ônibus Novo Mundo, galera É... Terminal de ônibus Novo Mundo Aí eu vou... Eu tô aqui nesse lugar Vou mostrar pra vocês um pouquinho Como é que é Aí tem umas... Tem muita gente aqui, galera Tem umas... Tem umas lanchonetes aqui Muito bacana Muito bacana Vou mostrar pra vocês aqui, ó Sorveteria Tem umas sorveteriazinha aqui também, galera Muito top Muito legal, galera Esse... E o... O bacana disso tudo, galera Porque esses... Esse terminal aqui É... Tem... Segurança, né, galera Tem... Deixa eu ver se dá pra vocês verem lá Na frente ali, galera Deixei mais um pouquinho ali na frente Que eu vou... Agora eu vou pegar o ônibus de volta, né Pra... Pra Praça da Bíblia Aí de lá eu vou pra outro lugar Olha lá, galera Aí, ó Interessante que dá pra... Aqui tem segurança, galera, ó Isso é... Isso é muito bom Muito top Aí tem umas placas de ônibus aqui, ó Eu acho que é pra... Pra as pessoas... Saberem, né Quais os ônibus... Quais os ônibus pegar Aí tem um lugar aqui chamado É... É... É Recanto das Minas Gerais Eu acho que deve ser o nome De algum bairro De algum setor Aí tem uns lanchonetes Tem um... Negócio ali na frente Ali também, galera Ali tem um... O que que é aquilo? É um... É um ponto de moto... Táxi É... Tem um pontinho de moto táxi Vem ali, ó Se a pessoa tiver... Com pressa de pegar o ônibus, né Aí pega o... Pega o... O moto táxi Né, galerinha? Então, galera É isso aí Esse foi o vídeo de hoje, né Agora eu vou pegar o ônibus De volta pra o... Pra terminal da Bíblia De lá eu vou pegar outro ônibus Outro ônibus não Acho que é o mesmo, né Que... Que ele é grandão Ele... 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 É grandão Ele anda a cidade inteira Praticamente Que ele passa nessa... Acho que é Eixo Anhanguera É o nome desse... Desse lugar que ele passa, né Aí... Com uma passagem só É... Pra vocês verem, galera Eu paguei uma passagem Eu vim até aqui Nesse lugar aqui Aí... Ah, galera Ali tem uma... Tem um negócio ali de... De vender água É... Eu acho que eu vou lá comprar uma... Não vou lá, não Porque aqui dentro parece que tem Um relacionadozinho Mas é isso aí, galera Vamos que vamos Esse é o... Foi o nosso vídeo de hoje, galerinha Felipe Gabriel Aventuras É... Gratidão sempre Pelo carinho Pelo apoio de todos vocês Eu... Tô aqui, né Nessa cidade Com o coraçãozinho apertado É... Com Deus no coração E... Tendo muita fé Muita esperança De que Deus Com certeza Sempre nos dá vitória Sempre nos capacita E nunca desista Né... Nunca desiste da gente Então... É... A gente tem... Tem que ter sempre fé, né E Deus em primeiro lugar Humildade com os próximos Que com certeza É... A vitória sempre vem E que com certeza A gente consegue Alcançar todos os nossos objetivos E é isso aí, galera O importante de tudo isso É a gente ser bom com o próximo Ter amor, carinho com as pessoas E... Procurar ser bom a cada dia Então agradeço de coração Pela presença Pelo apoio de todos vocês Aqui no nosso canal Quero mandar um beijo Com muito carinho No seu coraçãozinho Que está me vendo nesse momento E... Muito obrigado, galera Um Feliz Natal pra vocês É... Esse foi o meu Natal, né De Felipe Gabriel Aventuras É... A gente tá fazendo Esse pequeno vídeo pra vocês Mostrando Um pouco daqui de... Desse lugar aqui De Goiânia, né, galera Esse lugar... Esse lugar aqui é... É... Novo Mundo É... Terminal Novo Mundo Aí eu vou embarcar no ônibus agora Eu vou pra... Pra outros terminais E caçar alguma coisa pra... Pra lanchar E tomar uma água E... É isso aí Muito obrigado Que Deus abençoe todos vocês Sempre E... Que Deus abençoe Tá bom, galera? Muito obrigado Gratidão sempre Nunca... Nunca desiste De Felipe Gabriel Aventuras Gratidão, meus amigos Fica com essas imagens aí É... Desse... Desse terminal gigante aqui Que é a terminal É... Terminal Novo Mundo Ali, galera Tem um mototáxi Vindo na frente Só que não tem Nenhum mototáxi Ali É... Mas é isso aí, galerinha Fiquem todos com Deus Esse é o nosso canal Felipe Gabriel Aventuras Gratidão sempre Amiguinhos E amiguinhos do coração Que Deus abençoe todos vocês Em nome de Jesus Fiquem aí, galera Com essa imagem aí Desse terminal de É... Novo Mundo Em Goiânia Fiquem todos com Deus, galera E aí Tchau